E você queria branca? Queria branca, interna clara. Sem interna clara pra mim não servir. Você achava outros do outro jeito? Eles falam que o conforto da suspensão a ar na Mercedes fica quase original, né? Ficou até melhor, deixa eu falar a verdade. Tem sensor de posição também, o kitzinho mais completo que tem. É o mais completinho, mangueiramento prensado, sensor de posição, cilindro de alumínio. Tudo programado, tem os stage 1, 2, 3, né? Programado certinho, bonitinho. 27 hot, bitch. Então vamos lá, começa mais um vídeo aqui no canal. Hoje tem Mercedes C200, roda AMG. Eu vou falar não, o proprietário tá aqui, o Juninho. Vem pra cá, Juninho. Satisfação, meu brother. Vamos contar um pouco desse carro pro pessoal? Vamos sim. Vamos lá. Cara, Mercedinha. Conta a história, como é esse carro que entrou na sua vida aí? Essa Mercedinha tem uns 6 meses, mais ou menos. Eu tô em busca da Mercedinha. Tava olhando, tava pesquisando. Eu queria uma C250 na época. Aí não consegui comprar. Deve ser a alta de carro, né? O preço foi lá em cima. Tá lendo tudo acima da tabela. Tudo acima da tabela. Eu desanimei um pouco. Eu peguei um Corolla, tava com um Corolla em 2018. Fiquei com ele no tempo e tal. Aí surge a oportunidade, achei anunciada aí na internet. Chamei o cara, começamos a conversar e chamou na catida e deu certo. Essa aí? Essa aí. Já tava montada. E você queria branca? Queria branca, interna clara. Sem interna clara pra mim não serviria. Você achava outros do outro jeito? É, achava a C180 com interna preta, C200 com interna preta, C250 com interna preta. Não servia. Queria a C200 ou a C250 por causa do teto e com a interna clara. Toda C200 sai com o teto. Só a C180 que... Ah tá, entendi. Falei pessoal que ia estar com a roda AMG. Isso. Como é a história dessa roda aí? Essa roda aí foi oportunidade. Eu peguei ela do antigo proprietário, ela tinha umas Aros 20. Também a AMG, não lembro o modelo. Mas aí foi, ele negociou elas antes, me passou ela original. Com a sodinha 17, original que sai nela. Aí eu vim em busca de roda, pesquisa também de roda e tal. E surgiu a oportunidade dessa soda aí. Fiz uma proposta pro cara, ele aceitou. E tá aí, essa aí é a C300 2019. Original. Isso, original. E esse pneu? Esse pneu também é original, já peguei montado. Igual te falei, foi oportunidade. Então eu coloquei elas, mas eu tô com vontade de pôr umas 20 também. Ah, vai trocar. Pra frente a gente... Já tem a ideia ou ainda não? Tô buscando aí, mas sai roda e modelo diferente todo dia, né? Então... E qual foi a primeira coisa que você fez no carro? Depois que você pegou ele, o que você falou? Agora eu vou mexer nele, o que foi a primeira coisa? O carro eu já peguei ele montado, né? Já tinha suspensão a ar, tudo bem montado. A montagem estava acima da mala ali, né? Na mostra e tal. Aí eu levei lá na rente, eu deixei com o Icro lá. Ô, Icro, vamos dar uma revisão na suspensão. Eu peguei o carro agora, quero conferir tudo. Aí eu tava vendo que tava com algumas coisinhas que tinha que mexer, fazer essa limpeza, manutençãozinha. Ele me ofereceu o kit da Surface. Tô montado tudo de Surface, bolsa e amortecedor. Aí eu comprou o Surface. Aí eu mudei a montagem. A montagem agora tá embutida. Pra mim aproveitar a mala. Entendeu? Aí tá tudo embutido ali bonitinho. Vamos mostrar pro pessoal? A montagem nós fiquei todo embutido, certo? Faz o cilindro, os dois compressores, o bloco. Tem sensor de posição também. O kitzinho mais completo que tem. É o mais completinho. Mangueiramento prensado, sensor de posição. Cilindro de alumínio. Tudo programado. Tem os stage 1, 2, 3, né? Programado certinho, bonitinho. Ficou tudo aí. Eu preciso de porta-malas, porque eu viajo, tá com frequência. Então você precisa de uma mala maior. E esse sistema aqui é o sistema de eletrônica do carro? Fica aqui atrás? Isso. Esse aí é todo a central do carro. É comum vir lá na frente, né? Isso, mas o sistema de central aqui, acho que é modo de conforto, caixa de fusível, né? Fica tudo aqui atrás. É bom com o acesso aqui, fica mais fácil. Esse aqui fechou, fica tudo embutido aí bonitinho. Fica com a mala, aproveita a mala bacana. Dá pra usar, né? Eu vi que você tem... Você tá carregando a cadeirinha ali. Cadeirinha, tem neném. Tem neném. Tem funcionário, viagem bastante, entendeu? Bacana. Você falou que tava procurando o interior claro. Vamos mostrar esse interior pro pessoal, então. Vamos lá? Interior claro, velho. Qual cor que é essa? Isso é um branco gelo, né? Acredito eu que agora tá saindo bastante, né? Antigamente era o beige, né? Aquele caramelo que o pessoal fala. Isso, isso. Agora esse é o branco gelo. Inclusive tem uma que sai caramelo. Acho que ela sai parte do console, a parte de baixo do painel aqui, tudo caramelo. Tudo caramelo. É uma opção que eu queria também, mas eu encontrei essa no branco gelo. Dá pra pintar também, né? É, tem talvez um processo aqui que a gente pode fazer, né? Dá pra pintar aqui a parte de baixo. Metade, né? Fica metade. Da hora. Aí é maravilhoso o painel dessa. Esse console é lindo, né? É top demais, velho. É, eu apaixonei com esse cockpit aí desse carro. O bacana é que tem todos os comandos do carro. Os comandos do joystick aqui, né? A alavanca de câmbio é aqui em cima, né? Na coluna de direção. O carro é top. Por dentro então você não mexeu, não fez nada? Não, não. Do jeito que eu peguei, eu só dei a revisãozinha do carro. Consegui a sobra, coloquei a sobra. Você falou que tá com seis meses com ela? É, mais ou menos. Uns três meses, mais ou menos. É porque não dá seis, não. Uns três, quatro meses. Uns três, quatro meses. E tá curtindo o carro? Demais, tô apaixonado. Eles falam que o conforto da suspensão a ar na Mercedes fica quase original, né? Ficou até melhor, de falar a verdade. Porque esse Surface aí, essas bolsas, esses amortecedor, eles vêm sob medida pro carro, entendeu? Uhum. As bolsas já embutidas no amortecedor, ficou top. Eu recomendo. Ficou perfeito. E esses bancos aqui, eu tô vendo que tem um furinho. Ele tem aquecedor aqui? Não, esse carro, pelo menos que eu saiba, ainda não. Eu tô com pouco tempo com o carro, mas acredito que não. Só elétrico mesmo. É elétrico ali na porta. Toda elétrica aqui, ó. Dá sim. É. Entendeu? Aqui os comandos do banco, tudo eletrônico. Tem as memórias de posição. E você falou ali que você tem uma ideia de trocar a roda, colocar outra roda. Tem mais alguma coisa fora a roda que você tem vontade de fazer no carro? Talvez um Stage 2. Stage 1, Stage 2. Pra dar uma remapeada no carro aí, pra ele ficar mais forte um pouquinho. Um pouquinho mais forte. Nem precisar, precisa não, mas... É gostei. A gente pode dar uma aceleradinha. Dá uma aceleradinha. Aí fica bacana. E na estética é isso mesmo? Você não quer mexer em nada não? Por enquanto não. Por enquanto eu tô satisfeito. Talvez depois, se eu não trocar de roda no momento, pensei em colocar seu filme. As capas do retrovisor eu vou plotar também, né? De Black Piano. Pra ver como é que fica. Fica o Black Piano com o branco, né? Eu acho que vai ficar legal. Vai dar um quebrazinho no branco. Vai ficar uma combinação da hora. Vamos mostrar a frente ali pro pessoal? Sim. Essa frente aqui, galera, é maravilhosa. Olha essa grade aqui, ó. Você importei essa grade também. Chegou rápido, chegou com um mês, um mês um pouquinho. Ela tinha originalzinha da C200 mesmo, só que a original tem dois frisos. Essa só tem um e tem uns diamantezinhos. Fica maravilhoso, né? Acho que deu outro ar pro carro aí. Na frente então você só trocou isso aí, o... É, de estética no carro, por enquanto só a gradezinha. É muita... É presença demais, né, pessoal? Olha essa frente aqui. Barrinha de LED do farol. Ela acende aqui, ó. A barrinha de LED. Marca o olhar do carro, né? Bate o olho assim, ó. Você vê o risquinho. Cara, e o pessoal hoje tá montando muito Mercedes, né, velho? Tá, tá. A gente tá a fábrica das Mercedes. Lá toda hora saiu a Mercedes. Todo dia tem uma da Mercedes, lá nova. E você escolheu a gente por isso? Por ter referência na Mercedes? Eu já montei outro carro lá com o Ícaro, lá. Mantei uma BMW uma vez, fui lá. E gostei do serviço dele, da empresa e recomendo aí também. Top demais. Ficou bacana. Cara, maravilhoso o seu carro. Também eu vim aqui pra filmar alguns projetos que a gente montou. Eu não poderia deixar de filmar seu carro. Quero agradecer você por ter aceito o convite de estar gravando o carro aqui. E pode ficar à vontade pra agradecer quem que você quiser aí. Agradeço todo mundo, você, pelo canal aí, pelo convite. O Ícaro lá, a empresa dele, toda a equipe dele lá, os mecânicos. Satisfeito. Fiz o detail lá com ele também, esqueci de falar. Da gente detail, né? Isso, a gente fez um full detail nela também. Vitrificação. Tudo que tem direito. O carro ficou top. Só pegar e andar. É isso aí. Parabéns pelo carro. Tá show, viu? Tamo junto demais. Obrigado, viu? Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal